Fala galera aqui do canal do Game Nimes, então, sabe por que eu sumi? É por causa da preguiça mesmo, então não aconteceu nada comigo, eu tô bem, tá? Então, quando eu conseguir recuperar minha conta aqui do Castor, eu vou postar vídeos pra você aqui do Castor, beleza? Mas, por enquanto, eu não vou ficar postando vídeo não, tá? Porque eu vou recuperar primeiro a minha conta, beleza? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau, deixa o like e se inscreve.